Conor McGregor é um daqueles caras que muitas vezes o público do MMA ama odiar. Entendo que chegar onde ele chegou falando o que ele falou pode causar efervescência em algumas pessoas, que se sentem vingadas quando ele perde. Mas também dê a César o que é de César. Nesse esporte aqui, a influência do irlandês e seu carisma mudou muita coisa. Pra começar, em relação aos pagamentos, nunca houve tanto dinheiro e atenção no MMA. Ah, ele é um dos principais responsáveis por essa notoriedade, com o trocadilho. Outra revolução, outro ponto inegável, é a possibilidade hoje de um intercâmbio flexível entre campeões. Dana White está à frente do UFC há 21 anos e nos primeiros 17 anos de presidência não permitiu confrontos entre campeões lineares. Ele nunca gostou da ideia e sempre alegou que um duplo campeão travaria simultaneamente o desenvolvimento de duas categorias. Tanto que até dezembro de 2016, BJ Payne e Range Cultura, os únicos que haviam sido campeões em duas divisões, chegaram lá em momentos distintos. Primeiro conquistaram um cinturão e depois, em outra situação, foram atrás do segundo. O que mudou então? Mudou que esse vagão desgovernado, trazendo números absurdos, quis virar duplo campeão. E como seria extremamente benéfico pra empresa, uma situação de ganha-ganha, Dana White deu o braço a torcer. Foi exatamente o impacto desse sucesso que depois gerou a superluta de boxe com o Floyd Mayweather, o segundo maior pay-per-view da história dos esportes de combate. Então, maravilhado com o resultado, o patrão obviamente abandonou o preconceito que tinha com essa manobra. Tanto que de lá pra cá surgiram mais três duplos campeões, Henry Cerrudo, Amanda Nunes e Daniel Cormier. Sendo que em cerca de mais ou menos 20 dias, poderemos ter o quinto, Israel Adesanya, que enfrenta Yevlarovic pelo cinturão dos meios pesados. Hoje, inclusive, virou lugar tão comum que no instante que alguém conquista o título, vem logo a pergunta, né? E aí, já tá de olho no segundo? Então, por que diabos, enquanto o Dana White procura desesperadamente uma solução que traga Habib Nurmagomedov de volta ao esporte, ele não pensa no duplo campeonato? 30-0 com vitória sobre Kamaru Usman, virando o primeiro duplo campeão simultâneo das duas categorias mais populosas do MMA, certamente botariam com força o nome do russo naquele papo de maior lutador que o esporte já viu. E não sei se vocês sabem, mas o Habib pesa 85kg em off, e 11 das 29 vitórias que ele tem no MMA foram como meio médio. Ou seja, a categoria até 77kg não é nenhuma novidade. Só que aí entram dois problemas. Um, a falta de ambição. Em nenhum momento durante a estadia do Habib no UFC, ele disse que visava dois cinturões. Aí vem muito a influência do pai, que sempre foi um cara humilde, que disse que o planejamento era chegar a ser campeão dos leves, deixar o esporte pra abrir espaço pros seus primos e companheiros de equipe. E dois, as relações interpessoais. Habib garante que jamais lutaria com um amigo ou um companheiro de equipe. E ele e o Usman são relativamente próximos, até porque tem o mesmo empresário, o Ali Abdelassiz. Em entrevista à ESPN, ontem Kamaru Usman disse que jamais perseguiria uma luta com o Habib, mas que se o russo tivesse essa ambição, que ele tenha abertura e intimidade suficiente pra passar a mão no telefone e conversar sobre. Vamos combinar aqui que o Usman também já tá vacinado com essa possibilidade. Acabou de enfrentar um cara com quem treinou por quase 10 anos. O pesadelo nigeriano, inclusive, admitiu que essa seria uma luta imensa, trairia muita atenção e etc. Considerem também que o Usman foi o principal sparring do Justin Gates, exatamente para a luta contra o Habib. Mas nessa situação, como depende de um movimento do Habib, que teria que subir e desafiá-lo, ele não pretende fazer nada a respeito. Quando perguntado a mesma coisa, só que sobre o cinturão dos médios, se ele tem a ambição de subir e virar duplo campeão, a resposta é positiva, só que tem uma condição pra isso. O campeão em questão não pode ser o seu irmão nigeriano, Israel Adesanya, porque com ele, o Usman não luta de jeito nenhum. É aquele negócio, né? Eles não treinam, não convivem, não foram criados juntos, mas tem a questão da afinidade e o pertencimento ao mesmo grupo, né? Que é nigerianos no UFC. E claro, dá pra respeitar bastante essa decisão, por mais que ela prive os fãs de uma luta fantástica. Inclusive, a frase que o Usman usa nesse caso é Prefiro que a África tenha dois campeões do que um só, ou seja, contando que poderia vencer. Lembra até um pouco quando o Anderson Silva disse que considerava John Jones seu irmão mais novo e que eles não se encontrariam. Frustrante pra nós, porque imagina se depois de Adesanya vs Blachowicz, tivéssemos Adesanya vs Usman nos médios. Vale lembrar que o Itaker também veio da categoria até 77kg e tem altura e envergadura inferiores ao Usman. Ah, Renato, então chegamos num beco sem saída. Pelo que você tá dizendo, não temos a possibilidade de superlutas entre 70 e 84kg no UFC no curto prazo por causa do amigão Usman. Ele tá embarreirando, certo? Sim, mais um. Se o Adesanya decidir não voltar pro peso médio pra perseguir o John Jones ali como meio pesado, o Usman já disse que tá pra jogo. E dois. E se o Usman perder o cinturão dos meio médios, digamos, na próxima rodada contra o Jesus das Ruas? Por mais que o campeão seja bastante favorito, um adversário com tanto poder de nocaute não pode ser desprezado. Nesse caso, contra um cara que não é amigo, é ex-peso leve e tem como maior problema defensivo a defesa de quedas, será que o Habib não coça a cabeça? Senhores, o vídeo de hoje é só pra dizer que Jorge Mais Vidal pode muito bem ser a grande arma de Dana White pra trazer o Habib de volta ao MMA. 30 a 0 podendo ser duplo campeão, embolsando mais 20, 30, 40 milhões de dólares sendo assistido pelo mundo inteiro? Quem recusaria? Claro, nesse caso vai ficar faltando o mais difícil, que é combinar com o dominante Usman. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que as peças vão se mover no tabuleiro? A gente vai acabar vendo uma super luta aí na categoria 77 ou 84 quilos do UFC nesse ano agora, de 2021. No mais tardar 2022, comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar um like também, é bom que o vídeo dá uma subida no algoritmo do YouTube. E pra concorrer às camisas do sexto round, considere virar membro. Pra entender tudo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Fechado? Ontem à noite, a resenha foi sobre José Aldo Jr. vs Cody Garbrandt. Uma luta muito importante na categoria até 61 quilos que tá na boca, tá muito perto de ser anunciada. E eu faço todas as minhas considerações sobre esse casamento. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.